No Pembarite, no Pembarite, Latoite, no meu Buracite. Exatamente, eu vou a pombo e entra a pombo. No meu buraco. O buraco que eu estou falando é o buraco do saco, não tem se mexer não. A atenção deles foi dada, se sua esposa faz academia, olha o modelo, o estilo do personal. Como é que a mulher lutou aí? Sua esposa vai com você? Trabalha no mesmo lugar, não pode nem fazer nada, não é irmão? Oh meu Deus do céu. Eu estava pensando também em virar personal. Rapaz, essa onda de personal está na moda. Minha mulher me trocou pelo caminhoneiro, me lasquei. Se fosse pelo mesmo personal, não é irmão? Ia dar um dinheirinho, não é? Ia virar famoso na internet. Mas minha mulher me trocou pelo caminhoneiro, mas é assim mesmo. Quem gosta de pneu rodado é isso. Oh, vai, vai. No dia que eu ia ouvir uma porra dessa, ela me processa. Olha agora como é. Solta só um pouquinho embaixo. Lá de Goiânia. Goiânia, terra boa. Terra bacana. Está há quantos dias aqui vocês? Chegaram hoje, todo de branco. Pé do pé macumbeiro, não? Ele é um rapaz econômico, está com a roupa do novo ainda. E é ele e ela. O que só está tudo certo, não é? Agora a Loura está entendendo o show? Eu pergunto logo, porque as guerradoras ríam e não sabem o que é. A Loura para no show desse e pensa que é um protesto do Bolsonaro. Diga assim, jornal, transforma e muda de forma. Vai transformando e vai modificando. Agora coloca o jornal aqui, grandão. Coloca o jornal aqui. Coloca o pé direito aqui para mim. A mão direita para frente. A mão esquerda pega no pau. Qual pau? Quer pegar no meu? É no seu. Não é o pessoal. Olha o meu Deus do céu. O pessoal lá de Goiânia não entende não. No Nordeste, pau. É pau da venta, é o nariz. Que bicho imundo pega na piroca e cheira, meu irmão. E esse pessoal já está com frutalinho. Se eu fizesse academia, até eu daria... O cara é bom, viu? O cara é bom demais, viu? O cara é bom, né? Diga assim, fogo me obedeça. Fogo me obedeça. Queimai-te o jornal Zait. Mas não me queimarai-te. Mas não me queimarai-te. Quando eu mandai-te. Quando eu mandai-te. Tu apagarai-te. O artzite de Fisoroflite. É quase isso. Diga fogo me obedeça. Me obedeça. Apaga. Fala mais alto. Fogo apaga. Apaga. Quando ele quiser apagar, aí tu joga a água, tá certo? Lá na tua cidade, obedece o fogo? Não. Aqui também não. Agora com a incinza, olha a transformação do casal de fogo. Só com a incinza. Presta atenção. Aí tira o pé, vai todo. Aí tira o pé. E o pessoal fica aí rindo. Não é esse que se lasca, não é meu irmão? Com a incinza, olha. Vai ser a pombinha de cor. Branca. E o pombão. Pronto. Pombão assim. Vai ser a pomba do avata. Pombaço. Nunca. Segura pra mim. Dê três tacos aqui em cima dos pombas. Meu Deus. Personal casado com esse papinha desse gê. Bota aqui nem homem, bata. Bata o miserável. Não era tão violento não. Escolha o saco. O preto. Todo mundo só quer o preto. Nada de um lado, nada do outro. Coloque a pombinha aqui. Fecha as perninhas. Faça duas vezes assim, ó. Um, dois. Vai. Um, dois. Casado há pouco tempo. A bichinha ali chega com a amarela. Vocês estão na rua de mel. Nessa hora não tem mais mel não, macho. Arrubou o papel, o mel. Foi tudo. Foi-se embora. Agora deixa eu pegar os ingredientes. Grandão, dê uma sobra aqui pra mim. Um pouquinho de pavião. Se pega, usou e seca. Sopra pro tio. Como é teu nome? Jorge, sobra. Foi que nem sempre grito. Se eu estivesse assistindo o show de pijama. Quero pegar um pouquinho da jabulani pra ter uma bola na copa. Pobinho de cabelo. Isso. Boniteza. É o mais difícil. Para não demorar vai da linda. Que inteligência que é da loura. São casados? São de onde? Mato Grosso. Eu não cortei do filme, mas de Mato Grosso. Vou pegar só um pouquinho de pau, velho. É o mais difícil ainda não. É mal mole. É mal mole, ó. Que diferente. Gente, eu tô fazendo um show hoje, mas eu tô muito feliz que eu encontrei alguém da minha família. Minha irmã. Conheci pelo tamanho. Tudo bom, hein? Tudo bom? Casado ou solteiro? Casado. Cadê o maidão? Tá na rua. Tá na rua. É, tá bem no cabaré, senhora. Quando eu tô lá, gente, que eu cair desse lado aqui, eu vou levantar o fundo do saco. Aí o casal de pombos sai fome. Lucas, né? Gostou da tua educação? Continue assim, um jovem educado. Obrigado pela tua participação. Cadê os aplausos pro rapaz? Cara é bom, viu? Cara é bom, gostei mais. Que a TV não mostra, tá aí, viu? Eu vou sair da minha frente toda de verde. Uma rua com a gás no Piauí, jumento, pão, pensando que é cabida. E pior que ela é loura mesmo. Ela não foi olhar se ela tava de verde. Uma loura andando junto, a porcaria pra voltar pra casa. Não, não, não. Gente, eu falo assim, mas é brincando, viu? A minha irmã é loura. Nós passeando no Ceará. Ela disse, vamos pela praia. Eu digo, bora. Tô andando na praia o assaltante, vou roubar nós dois. Chegou pra ela e disse, pare! Ela é loura e entendeu, hipa! Ah, o ladrão, tô te roubando. Ela não vai brincar mais, não. Ele puxou a arma e disse, é o assalto. Ela reagiu, a arma... Aí, eu tô morto no ladrão. O ladrão disparou a arma, sem querer, matou o ladrão. O ladrão calmo. Ela olhou pra mim e disse, olha aí! Mano, eu matei um gordo, o que é que eu faço? Eu disse, dá no pé! E ela, pá, pá, pá! Dá lá, peixe o braço. Vamos lá, vamos encerrar a brincadeira agora, viu? Encerrando o show... Isso aqui é culpa, a mulher é preguiçosa. Eu tô brincando, gente. Mulher não se bate nem com a flor. Baca logo, é o jarro na cabeça. Depois que me der essa lei maria, dá a penha, quem é a penha é nós. E é pra ficar calado. Olha, tá aqui, da marca da arma. Vou bater o pé aqui, ó. Vou lá aqui por dentro, cair o pé desse lá. Gente, se eu não cair em pé aqui, é que eu me lasquei ali. Criança, não faça isso, não. Manda o pai ou a mãe. Se o pai e a mãe não quiser, manda a sobra. Eita! Uma feira aí. Gente, deixa eu ver aqui. Eu gosto de trabalhar com a pessoa de Deus. Quem tá com Deus, levanta a mão. Quem tá com gelo abaixo? Eita, porra! Quem tá com Deus, pisou na marca de água. Quem tá com Deus, vem pra frente. Quem tá com Satanás, fica lá atrás. Atrapalhando a passagem. Eu brinquei com a moça aqui, chamando... Cadê ela? Chamando de minha irmã. Achei marcoso. Nós pequenos é bom, né? A gente come frango, né? Mas chaga muito. A senhora que eu brinquei, a morena, é daqui mesmo? É? O coração vai crescer, vai ser o quê? Eu sempre tive essa coisa que falar, hein? Eu sempre tive essa coisa que falar, hein? Eu sempre... Eu sempre sei, é? Gente, me segue nas redes sociais. Pelo legal, eu sou comediante. Sou humorista, eu rogo em Ceará. Tava passando o fome lá. Aí vem o internet morrer aqui. Vocês que são de fora, sejam bem-vindos. Quem é de fora, levanta a mão. Quem é de fora? Muita... Todo mundo aqui é de fora. Eu vi alguma cidade... Manaus não, tem Manaus, Manaus, tem não. Manaus é difícil vir pra cá. Deixa eu ver. Bahia! A gente não levanta a mão, a preguiça da porra. Se você for chamar o baiano, chame ele assim. Se chamasse, ele deita. Seja bem-vindo. Cadê o povo de São Paulo? Ô, meu irmão, ficou parecendo a parada gay agora. Paulista, eles confiados. Eles andam lá assim, ó. Já o carioca, não. O carioca anda assim. Comenta a mala perdida. Tem alguém do Rio de Janeiro? Aí os traficantes. Eu tô brincando com um casal aqui, viu? Vocês são do Rio, né? Sejam bem-vindos. São traficantes, não. Só usuário, né, irmão? Ei, garoxo! Deixa eu perguntar de novo. E aí, garoxo? É só com vergonha. Ei, garoto. Ele tem o peito. Tá com vergonha, tchei? Vai na maridade, hein? Vai, tchei? Deixa ele ver mais. Olha um gaúcho praticando aquele esporte de capoeira. Um gaúcho capoeirista. Olha o golpe, olha o golpe. Se mexe não, patrão. Se mexe não. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é viado, não. Eu já namorei alguns. Tem que ver com o pessoal agredito. Gente, isso aqui é um show. É brincadeira. Eu sou casado. Tá aí, meu marido. Tá bom. Boa demais, cara. Esse humorista bom na bexiga, viu? Natal RN. Seu vizinho lá é do estado? Pirionda agora? Desde Natal. Dois de pequenininho. Dois de Natal é o quê? Papai Noel, é? É. Eu conheço papai de Natal. Eu morrei em Peixinho, lá. Você tem que ir lá na casa do Matuto, cara. Não, eu tenho que ir lá na casa do Matuto, cara. Você conhece a casa do Matuto? Valeu. Não, cabra não é macho. Cabra é... Macho é o bode. Não existe cabra macho. Que é macho é o bode. Tá bom. Esse é macho. Macho é o bode. Vai alguma cidade? Amém. A cidade, é? Vitória. Vitória. Cadê o pessoal de Vitória? Descrição também. Só suas boas. Até o quadril. Bora Bahia. Bate, rouba, leve, fico. Pessoal do Espírito Santo aqui. E aí, deixa o like aí no vídeo, cara. Tá massa, showzinho, viu? Diferente, hein? Vou nem falar pra atrapalhar o cara, entendeu, galera? Quem não foi, se tiver de férias, vão. Lá é terra de mulher bonita. É ou não é? Esse ano não veio. E mulher rasporrando, minha querida. E baritela aí. Puxa os cabelos de lado aí. Bom, macareca é chapa, não. Chapa é o comidão. Ó, o filho já nasce o cabelo e o pai não. Não parece um rolão, né? Não, mas adora. O senhor não é policial, não, né? Ainda bem. Eu ia ser banquido pra levar. Ó, sacau. Pulando. Não passa, ó. É apertado. Fazer chorar é fácil. Fazer sorrir são tabucos. Que Deus me dê esse dom de vir aqui, parar vocês e levar alegria. Tem muitas pessoas fazendo maldade por aí. Eu tô aqui levando alegria. Pra mim chegar aqui, eu pago passagem, eu pago hospitais. Só de hotel é 70 reais. Com almoço, janta e merenda. Tudo caro. Mas agora vale a pena. Aqui é uma cidade linda, aqui é uma cidade maravilhosa. Então vamos ter por lá. Pelo sorriso que eu tirei de ter rosto. Com a primeira pessoa que não vai virar as costas pra mim. Que liga a primeira pessoa. Que me coloca a mão no bolso, toca na consciência e dá um incentivo. Pelo meu show, pelo meu trabalho. Se você acha que eu mereço. Se não tiver, não vai embora não. Na Bíblia diz, aquele que ajuda o dia, será ajudado. E aquele que nega, o dia será negado, miserável. Então não negue. Eu vou dar uma volta com esse saco. Se você achar que meu trabalho merece, a hora é essa. Olha, vou passando, a voz tá fazendo pizza. É o Sebastião? Olha, vai pro Rio de Janeiro. É Rio. É Rio mesmo, eu tô vendo. Passando aqui é troca ainda. Você não pega troca amanhã? Dá pra publicar então. Vai fazer pau? Então não dá mais dez? Vou passando aqui, a gente tá fazendo pizza. Olha o seu guarda aqui. Que Deus multiplique. Deus é o menageiro do hotel. Volta pra Natal, Baitão. Se eu tá sem dinheiro, eu vou fazer a promoção. Quem tem, põe. Quem não tem, tira. Pegue. Agora você tem. Coloca aqui, seu Baitão. Não porra não. Gente que viadagem. Obrigado. Eu ia agradecer. Ela quer obrigar. Tu não, viu? Pagar o quê, patrão? Não. E eu comi o senhor, mano? Segundo. Pega o seu marido pra pagar. Tem que vai com o like. Obrigado. Aqui é a foto. Pega o pente. Graças a Deus. Pela do senhor. Tchau. Massa demais. Então é isso aí, galera. O vídeo bem diferente, né? Achei o cara aqui. Achei bem legal o trabalho do cearense. Muito legal. Isso aí, gente. Por hoje foi só isso mesmo, viu? Desculpa aí. O vídeo ficou muito diferente. Muito diferente. Mas achei legal. Beleza? É nóis. Inscreva-se no canal. Deixe seu joinha. Compartilhe o vídeo.